A roda de conversa foi no meio da quadra, mas teve o mesmo objetivo de uma aula em sala fechada, agregar valor e conhecimento à formação dos alunos. A sexta semana científica da educação física promove o encontro de estudantes e profissionais da área a fim de contribuir com a qualidade do aprendizado. Esse evento é importante para nós trazermos algo de diferente para o nosso curso e para os alunos da educação física como um todo, tanto professores também, porque a gente tenta sair do que o nosso curso oferece, porque se a gente ficar só no nosso curso vai ser uma formação muito básica. Então com esse evento nós trazemos novas atividades e novos conceitos para as pessoas que vivem na nossa área. Este educador físico participou da organização da primeira edição do evento. Feliz por voltar ao local onde teve a formação, Rodney gostou do que viu e deixou uma dica aos estudantes. Aproveitar essas possibilidades e sugar daqueles que são os mais experientes, no caso os professores, o maior número de informações possíveis justamente para agregar a sua formação. Palestras, minicursos e mesas redondas estão na programação da semana, mas se engana quem pensa que para por aí. Como toda teoria exige prática, o jeito é exercitar. A gente exerce do corpo, além de manter a forma física também em dia, a gente tem a qualidade de vida ainda, essa aula tão gostosa, a gente pode liberar a adrenalina também de todo o estresse da semana. A sexta semana respeita a grade curricular do curso de educação física da UFU e trabalha três importantes frentes, educação, saúde e esporte. Garantir maior formação desses nossos estudantes, sejam eles dessa universidade ou de outras, a proposta é fazer com que as pessoas que trabalham nessa área profissional tenham qualidade, competência e um diferencial para inserir no mercado de trabalho. E se a intenção é buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, o local é o ideal. Costumo dizer que todos os jovens precisam, mais que dinheiro, eles precisam de contatos exatamente para que eles ganhem visibilidade e almejem e tentem alcançar o seu próprio caminho. Esses eventos oferecem a oportunidade de novos encontros, novos contatos. Esse seria um network já, desde aluno até se tornar um grande profissional. Obrigado.